Fala galera do canal, Breno Moura aqui, gente E o vídeo de hoje, nada mais é do que o nosso velho e querido quadro Desvendando o Sobrenatural Nesse quadro nós falamos sobre histórias verídicas Reais E não reais Mas, todas 100% convincentes Vamos dizer que 99,9% dos fatos aqui ditos são verdadeiramente verídicos E comprovados Com certeza E além de contarmos histórias que podem ser famosas Histórias já conhecidas Ou também podemos abordar histórias que você não conhece Mas que são extremamente horripilantes Isso E tendebrosas Mas, David, hoje nós faremos um quadro dentro desse quadro Que seria o quadro A Verdadeira História E a história de hoje seria A Verdadeira História Chapeuzinho Vermelho Isso, muito bem Não é nada a ver com o que é contado por aí É uma história muito famosa Muitas pessoas conhecem Mas, não é a história que vocês escutam Então hoje vamos contar pra vocês a verdadeira história Da Chapeuzinho Vermelho Esse quadro aqui, além de contarmos a história também pra você Que você vai ficar por dentro de tudo Porque é uma história que não tem nada a ver com Não tem o final feliz Nem o culto de fadas Nem aquela coisa linda que as empresas colocam na televisão Em filmes É uma história de terror E que realmente causa bastante susto, né David? Então, aqui você vai poder também acompanhar através das simulações Que a gente vai estar colocando aqui Pra vocês verem Escutarem a história E poder visualizar também um pouco dela Então, vamos embora Vai, Diego, capricha Bom, Chapeuzinho Vermelho, né? É isso que dizem por aí Mas eu sinto informar a vocês Que não é bem assim Primeiro, o nome dela era como o Breno Madeleine Madeleine o nome dela E Madeleine, Breno Morava no México Era como se ela morasse numa fazenda Num sítio Um negócio que era Não era assim na cidade Era na área rural E lá morava, né? Seus pais Sua avó Que morava num canto parecido Em outro sítio Só que tipo próximo E ela tinha algumas primas Que moravam também em algum sítio Só que próximo a ela Só que do outro lado E como era a rotina dela? E ela costumava Ir sempre na floresta Pra buscar lenha Porque lá tinha o clima frio Onde ela morava E a mãe morava com quem? Ela morava com o pai E com a mãe Só que o pai Tinha que ir pra cidade Que ele trabalhava lá Aí ele ia Só voltava nos finais de semana Aí ela passava a semana Com a mãe A mãe ficava fazendo as tarefas em casa E ela ajudando Nas coisas e tal E sempre ela ia pegar lenha E não era tão pertinho Onde ela ia buscar Porque tinha uma parte Que era de árvores De tronco e galho Mais seco Ela ia atrás dos pinheiros Porque os pinheiros E dava pra fazer Um fogo melhor E pra isso Ela tinha que atravessar Um rio de canoa Que ficava Um pouco próximo Da casa dela Mas ela Ia todo dia Todo dia Era sagrada Porque também A mãe dela Costumava vender Pra algumas pessoas Vendia madeira Pra fazer lenha Pra vender carvão Esse tipo de coisa Até que um dia Quando ela foi buscar A madeira Ela atravessou o rio E deixou O caiaque dela O barco Do lado E quando ela estava indo Ela se deparou Com uma cobra Uma cobra grande E ela se assustou Na hora E ela correu Só que ela não correu Pro lugar Onde ela estava Acostumada a ir Porque lá Na direção dela Tinha uma cobra Ela correu Assim pra esquerda Saiu descendo O barranco que tinha E quando ela Saiu descendo Ela tombou E ela foi Virando e virando Até lá embaixo Até que ela bateu A cabeça e Ela apagou Ali na hora Aí Quando ela acordou Ela acordou Em outra casa Uma cabana Totalmente de madeira Bem pequenininha E ela não sabia Onde ela estava Aí foi Que ela viu Que tinha um anão Perto dela E esse anão Tinha encontrado ela Lá caída E disse que estava Ali pra cuidar dela Só que isso Não é nem um pouco verdade É, David Não era verdade Porque o anão Não estava ali Simplesmente pra treinar Pra cuidar dela Não estava lá Só pra cuidar dela Ele era Tipo um bruxo E ele Trinava caçadores E fazia magia Naquela floresta E Uma das coisas Que ele fez Assim que ela acordou Foi dizer que Ela tem que aprender A se proteger E conseguir sobreviver Na floresta Então Ele começou a treinar ela E Ensina magia Também pra ela Mas só que Era magia do mal E O que aconteceu Depois de um tempo Treinando Ela voltou pra casa Por estar ficando escuro E pum As pessoas Inham Inham desconfiar Porque ela estava sumindo E quando ela chegou em casa Ela encontrou O pai e a mãe dela Família toda Sem vida Porque Um alcatel de lobos Invadiu a casa dela E acabou Tirando a vida De sua família E ela ficou Com muito ódio Ela ficou com raiva E voltou Pra esse anão E esse anão Disse pra ela Direcionar a raiva dela Pra vingança E treinou ela De todas as formas Deixou ela Uma ótima caçadora Ela era Experta em sobrevivência Na floresta E Ela Foi Atrás de Alcateia E tirou a vida De cada lobo Que tinha Só que cada vez Que um lobo aparecia Sem vida Na floresta Aparecia Com um chapéuzinho vermelho Que era tipo Pra Marcar que foi ela Era uma marca Da Serial killer Que ela virou De lobos Então Os policiais Acharam aquela marca Da E Ela ficou conhecida Por isso Como chapéuzinho vermelho Porque Tentaram Porque ela colocava Essa marca Em cada lobo Pra Ser uma marca Do Fazer que foi ela Que fez a vida Do seu crime Isso E Depois que ela conseguiu Vingar toda a catéia De lobo Os policiais Foram atrás dela Pra Pra Tentar buscar ela Só que ela ficou Na floresta Fugindo e se escondendo Porque ela era Ótima em sobrevivência Então ela ia E ela conhecia bem A região lá Ela foi cada vez Pra mais dentro Da floresta E a floresta Era fechada De difícil acesso Então os policiais Colocarem O pó Cães de caça E Os primeiros A perderem a vida Foram Os cães de caça Que apareciam Do mesmo jeito Que os outros Com chapéuzinho na cabeça Chapeuzinho vermelho E ela ficou Mundialmente conhecida Como a Chapeuzinho vermelho Porque as pessoas Queriam Conhecer Quem era O Chapeuzinho vermelho Ninguém sabia Se era homem Ou se era mulher Mas colocaram o nome De Chapeuzinho vermelho E ela conseguiu E ela conseguiu E ela conseguiu se esconder Acabou no anão Que era no topo Da floresta E a polícia Conseguiu encontrar A casa Quando entraram Na casa Conseguiram O anão Ainda conseguiu Tirar a vida De quatro policiais Mas acabou Perdendo a vida No confronto Então só sobrou A Chapeuzinho vermelho Porque eles descobriram Que era uma menina Só que quando chegou lá Eles acharam Que era uma menina doce E ela tava tipo chorando No canto do quarto Fingindo, né Fingindo ser Uma menina Que tava sendo sequestrada Pelo anão Então levaram ela Dizem que os pais Tinha perdido a vida Por causa dos lobos E levaram ela Pra Pra delegacia Interrogatório, né É, pra interrogar ela E Só que quando chegou Num interrogatório Na sala de interrogação Que era de noite Os policiais foram embora Ficaram só Os justos Interrogando ela O que aconteceu Conta pra eles Conta pra gente, David Primeiro que Ela não queria contar Nada pra eles Ela não falava nada Eles tentavam Tentavam e nada Até que Eles Saíram Deixaram ela sozinha E chamou uma mulher Que era especializada Nesse Em tratar essas pessoas Que não falavam Tudo Tinha dificuldade Com outras pessoas E Tinha trauma, né Aí quando ela chegou lá Ela tentou também Igual os caras Não teve sucesso Até que chegou um ponto Que a menina Estava começando A ficar estressada Ela começou a bater Na mesa Assim E a investigadora Também Ela estava ficando Com medo Porque aquilo Não era normal Ela chegou lá Com o cabelo assanhado Com Arranhão no corpo Talvez Por ter sido Ela correu Na floresta E ficou toda arranhada Quando chegou Os três Que já estava Todo mundo Perdendo a paciência E sei que ela Ficou com raiva E ela fez um feitiço Lá Jogou todo mundo Assim Na parede Ficou eles encostados Assim E De alguma forma Ela usou uma magia Para quebrar o pescoço Dos três E libertar Da algema Que ela estava Ela estava Algemada Assim Numa cadeira Com mesa na frente E eles aqui Eles morreram E ela conseguiu Soltar E fugiu Da lei De onde estava E os policiais Ficaram Surpresos Quando chegaram Na sala De interrogação E viram que Os três Que perderam a vida Dentro da sala Estavam com um Chapeuzinho vermelho Na cabeça Foi Não Porque não era Só com lobos Que ela fazia E viram Uma câmera de segurança Que realmente Tinha sido ela E algo sobrenatural Não era normal Então Depois disso Ela fugiu Para um posto Para uma conveniência Pôr de gasolina Uma conveniência Para conseguir Pegar água Para se alunir Para ter que pegar Comidas Suprimentos Porque ela estava Com fome Fazia muito tempo Que não comia Então Quando chegou lá Já tinha noticiário Na televisão Dizendo que ela Estava foragida Então ligaram Para a polícia E avisaram Que ela estava lá E quando chegaram lá Teve outros confrontos Só que a polícia Dessa vez Foi bem mais pesada E com bem melhor momento Ela não Infelizmente Ela não conseguiu Dar conta Infelizmente Eu felizmente Infelizmente Ela não conseguiu Dar conta de todos E quando ela saiu Ela falou que Nem eu consegui Porque tinha muitos Na saída da conveniência Quando ela tentou correr Ela foi pega Pelas armas Dos policiais que estavam lá E foram muitos tiros Que perfuraram ela E ela não resistiu E no lugar Do seu corpo lá Que foi em cima Um chapéuzinho também Só que Era diferente Não era vermelho Ele era um dourado Ele era um dourado Como se fosse algo dela Só que de uma forma diferente Ela marcou o seu próprio corpo Com um chapéuzinho E essa foi a verdadeira Na verdade não A história assim Sobrenatural É uma história Quer dizer O sobrenatural está na magia Mas tipo Não houve assombração Fantasma Nesse choro Só que Ela era uma serial killer Muito famosa O Rapazinho Vermelho Era uma serial killer E contam por aí Que ela era uma menina doce Que morava com a avó E um lobo Atacou a casa delas Mas só que Não tem nada a ver A história Com o que realmente aconteceu A história real Real O Rapazinho Vermelho Era uma serial killer Mas só que Tem Tem Motivos Para ela ter virado Esse tipo de pessoa E a gente Foi convido para vocês O real motivo E a história verdadeira Da Chapéuzinho Vermelho E também O que fez Incentivou ela A fazer isso Né David? Isso Gente é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já coloca aqui nos comentários Quais vídeos vocês querem ver por aqui Já dá o joinha né David Para ajudar o canal Compartilha aí para geral Gente ativa o sininho das notificações Para não perder nada Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui E o que David? E tamo junto Isso é só o ponto